Se o PT, por exemplo, deu condição das pessoas comprarem coisas, mas não deu consciência de classe para a população. O que é consciência de classe? É o cara que ganhou um dinheirinho na época do governo do PT e conseguiu fazer um negócio, andou na pirâmide social, ele chegar e falar assim, porra, não é a meritocracia, tem toda uma relação política que confabulou de alguma maneira para que eu tivesse um dinheiro e conseguisse consumir. Então assim, o cara que é de classe média, ele tem que entender que ele está muito distante da pirâmide. Esses caras aqui são latifundiários, donos de banco, gente que tem muito dinheiro, que pode ficar 5 anos numa pandemia viajando o mundo, foda-se. O cara da classe média, que mesmo que tenha um carro bom, como eu, por exemplo, eu tenho um carro legal, tenho um apartamento financiado, eu estou muito mais próximo dos pobres do que do cara que é ao topo da pirâmide. Só que o cara da classe média no Brasil, ele não entende essa porra, ele acha que ele é pavão e ele é um pombo, sacou? Então ele se comporta como um pavão, mas ele ganha milho de pombo. Então a dificuldade do brasileiro é entender o seguinte, cara, que consciência de classe é você entender em que lugar você está. Se você está no meio da pirâmide, você é trabalhador. E se você é trabalhador, você tem que votar em projetos, e eu não estou falando em pessoas, em projetos que vão celebrar a melhora das condições para o trabalhador. Certo? Então se eu sou um cara que eu acho que só porque eu tenho uma padaria, ou eu tenho um comércio bom, ou alguma coisa que eu sou o topo da... Quando alguém fala assim, vamos taxar as grandes fortunas, o cara, não, não vai taxar as grandes fortunas, porque... Nem está falando dele, porra. Não, não está falando de você não, cara. Não está falando de bilhões. Não está falando da sua Land Rover aí que tu financiou 20 vezes no banco, não, cara. E outra coisa, quem toma as coisas dos outros, como o neguinho fala de comunismo, esses conceitos alucinados, o cara que não paga a porra do financiamento do banco, o banco vai lá e toma. Então assim, as pessoas têm que começar a ter um pouquinho mais de entendimento de que, porra, eu preciso ter consciência de classe para saber em que lugar da pirâmide social eu estou, para saber qual a política que me atende. Porque senão eu estou elegendo sempre os que atendem a essa galera daqui. Essa galera está errada em votar a favor dela? Não, a democracia é isso. Eu sou do mercado financeiro, tenho dinheiro para caralho. Eu vou votar num cara que vai contra os meus interesses? Não. Eu vou votar num cara que me interessa? Foda-se. Agora o cara que está aqui embaixo, fodido, querendo votar num cara que vai trabalhar para banqueiro? Porra. Qual é o sentido dessa porra? É a falta da consciência de classe. Eu não estou falando de PT, não estou falando de... Quando eu falo do Ciro, é porque o projeto do Ciro, que é um projeto desenvolvimentista, é um projeto que eu acho que cabe ao Brasil, principalmente depois da pandemia. E aí E aí E aí E aí E aí